Mãe, porque tu não me enxerga bem, né? Hum. Tu já conheceu, mãe. Porque tu doido é doido. Mãe, porque tu não me enxerga bem. 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 essa é a minha mão eu quero ver se você não é tão grande aqui tem uma carta aqui tem uma carta é uma carta é uma carta se você quer ver que você quer ver você quer ver que você quer ver você quer ver você quer ver It's too hard to open the gear. Shooting target game. Two in one. It's a target shooting game. Glow. Glowing. Glowing. Art board, blaster, ten, hover balls, five, shooting target. It's too hard to open the gear. Shooting target game. Okay. Jinya, you can get the gift. You have to get the gift. I have to get the gift. I have to get the gift. I'm going to get the gift. I'm going to get the gift. I don't know how to get the gift. Just remove the gift. I'm going to get the gift. I'm going to get the gift. I'm going to get the gift. Pokemon. Squat, pet, food. What? 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 Lego, Lego? Lego, Lego. Lego. Or Lego. Lego. mattressе. ? It's Lego. Roays necesit parce. This cottageă, Save you. 그다음에 downstairs. Card. This imprint. I know. porque eu vou colocar aqui eu vou colocar a mão eu vou colocar a mão . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.